Olá, amigos da TV Mais! Eu sou a Luciana, da Loja Maria G. Hoje vou apresentar pra vocês peças da moda íntima que não podem faltar na gaveta de nenhuma mulher. Vem comigo! Meninas, 80% das mulheres usam sutiã errado. Você é uma delas? Faça uma consultoria aqui com a gente e descubra o tamanho e o estilo correto do seu sutiã. Pra mulher que ainda não descobriu o tamanho de sutiã certo para o seu corpo, a Maria G. tem a solução pra você. Peças de marcas variadas e modelos com diferentes tamanhos de bojo e costas. As famosas taças A, B, C, D, D e E. Pra você que é moderna, antenada, que busca soluções pra criar looks livres de marcas, eu quero te apresentar a bermuda da marca Liss. Confeccionada em tecido respirável, tem redução extra forte no abdômen, ajusta culotes e modelo bumbum. Você usa por baixo de vestidos, saias e calças, tornando suas produções ainda mais elegantes. Pra mulher que quer se sentir mais confiante, mais bonita e cheia de atributos, nós temos a lingerie certa, que dá um up no seu visual. Sutiãs lindos e confortáveis que aumentam em até 3 vezes os tamanhos dos seios. Calcinhas que valorizam o bumbum com muita naturalidade. O que você está esperando para vir até a Loja Maria G? Eu e toda a equipe estamos esperando por você. Na Rua Sebastião Leite do Canto, número 26, telefone 3322-7333. Vem pra cá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.